Se virem uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno! E se vocês beberem... GOM! Suponhamos que isso seja uma caveira! Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Suponhamos que isso seja uma caveira! Mas o que significa? O anúncio de um cemitério! O anúncio de um cemitério! Jovem! Deixa eu ir! Deixa eu ir! Deixa eu ir! Deixa eu ir! Se vire wei fazer! Sim! Viou ser um cemitério! ourona prou mais reduz! Waspou... Que�خos da televisão?